O sol partiu pra distante queimando igualmente a casa A nuvem se aproxima, a água da neve vaza E nossos vestes se encontram no bairro da água Cai a chuva sobre a casa, o bordão e o batente Prosseguimos com uma festa de verso bem permanente Vai sobrar água molhando os improvisos da terra A arte que a gente sente se lamenta todo dia Ontem cantamos num bar, hoje é na churrascaria Que o ambiente é de nova, se ouvimos em A chuva acordou todo dia pelo olhar do nosso chão Enfrenta o nosso rebete e muito mais nosso paião Pra São Paulo não ter seca como tem lá no Zé Pão Não se escuta o trovão no espaço rebombando Não tem relampo na neve, mas tem a chuva pingando Duas violas em dois colos e duas bocas cantando As águas se derrubando nesse inverno que se agita O pompão sobre as nuvens, a água fazendo pinta E eu misturo o mato e peço e a festa fica frio A tarde é tão infinita que de tudo é um modelo Vou cantar mesmo, gelado, venta, sanhando o cabelo Quem nasceu pra ser tueta não se incomoda Vai causar desmantelo a chuva que está presente Que isso tudo faz parte dessas estações da gente E colando com o verso que passo chega o brilho e eles crescem No empalho do repente cada poeta é maior Quando a tarde fica fria nosso repente é maior Até no quente o povo gosta e se esfriar é pior Eu acho a tarde melhor por ela está bem fria Apesar dessa frieza não vai faltar todo dia Chega o frio que chega a estendo contando-me Hoje é uma cantoria de amor e de afago Pra o bairro dos meus amigos Ná de um companheiro trago Olhando para a presença de seus ex-exas de amor Alguns amigos que trago que o reprendista precisa Que sonham em nos assistir e na festa se realiza A cantoria é do povo e saura é quem organiza Na tarde se escuta a brisa, se modifica o clima A viola dá soluço, o cantador faz a rima Quando Deus abre o portão do céu e derrama a revelação Hoje não vai faltar rima e aqui não tenho receio Com chuva e clima e com vendania Não sai o remédio e feio Eu jogo um verso na rua e a chuva bate no meio Você não vai cantar feio e eu vou voar pra o além Até a minha viola vai me acompanhar também Porque ela já conhece as mágoas que vão ter Se eu confio também, com isso não atrapalho Não vou me iludir, confio e nem demonstrar como falho Eu sou filho do Nordeste e em qualquer que meu trabalho Eu vou quebrar o seu galho pra ver se Deus abençoa Vou cantar pra Edilene que ela é a ótima pessoa E aí tu dizer depois a boca que errou Não se vai cantar à toa pra pessoa acrometente Vai ter canção e apoio, vai ter toada e repente Zé Quinhão, o responsável pela filmagem da edilene Vou falar de clima quente, patrão e comerciante E chave, e vaqueiro, e roçade, e invasante Só não vou cantar por mim, tô se dando em quem Zé Quinhão Eu vou falar da balão, da sandi, no capulho, de algodão Mas fazendeiro e julgado, no agresti, no sertão No apoio, no vaqueiro e cigano que tem a mão A cultura do sertão é do povo conhecida A viola vai tocando e a nossa rima querida Voa por cima das neves, dos horizontes da vida A tarde foi bem cumprida e está indo dessa vez E aproveitando essa tarde eu vim cantar pra vocês E o som se planta